Do romance Filho da Pide, de Paulo Jorge Pereira. Mal consegue acreditar que está de regresso a um país de onde saiu ainda menino, mas ao qual voltou muitas vezes em férias e trabalho. As recordações daquela saída são difusas, sobrepostas e desorganizadas. Um homem alto, que o leva pela mão, uma mulher sempre a chorar, um carro escuro, a chegada a um sítio com aviões, uma senhora simpática que procura fazer-lhe todas as vontades, os sorrisos das senhoras a tirar-lhe roupa e a sentá-lo, outro sítio com aviões e um idioma estranho. Um tipo que parece nunca mais acabar, há de pegar nele como se fosse um pequeno passarinho e abraçá-lo. Dessa altura, ficou-lhe a sensação do pescoço molhado, de abraços que lhe tiravam a respiração e de cheiros que não sabia determinar. Foi assim que o tio o acolheu, naquela tarde distante e cinzenta de janeiro de 1974. Não sabia quem era, pois completara apenas quatro anos no último dia de dezembro. Tudo lhe parecia muito confuso. Chorava, tinha gente à sua volta, mas não via caras conhecidas. Nem os espaços eram aqueles a que estava mais habituado. O tio desaparecia durante um tempo sem fim e ele ficava entregue a uma senhora de cabelo curto e cinzento, que lhe contava histórias.